Um lugar que tem uma história relacionada com saltos. Começou com um lance de amor também. Você conhece só? Olha só a história desse casal, lá em Miterói. O Caraí mudou muito. Aqui não tinha nenhum apartamento, nenhum edifício. Parece que foi ontem. Nós fazem 55 anos que eu lá da praia, que eu olhei aqui, de frente a esse belo trampolim que existia ali. O trampolim foi construído em 1937. Um ano antes do nosso nascimento. Enquanto nós casamos, que foi em 1963, logo depois, um ano ou dois depois, ele também foi destruído, né? Porque as ferragens foram enferrujando. A gente ficava sempre ali no trampolim, namorando ali, naquele tempo gostoso. Era mais ou menos ali, ó. O trampolim, ele era em forma de uma gaivota. Tinha uma sapata e de cada lado surgia uma haste, em forma de V, com três plataformas, de cada lado. Ele deveria ter, do último trampolim até o mar, em torno de 10 a 11 metros. Do último trampolim, só pulava em pé. Dos outros, a gente arriscava de cabeça, às vezes. Ele ficou um marco na nossa vida, porque nós nos conhecemos em frente ao trampolim, que marcavamos os nossos encontros sempre em frente ao trampolim. O que o senhor acha desses atletas que saltam dessa plataforma a 27 metros de altura? Eu acho que eles são bem doidos pra fazer isso. Eu não faria isso por nada nesse mundo. Talvez pelo amor dela. É que o ano passado ia ter lá a competição, mas deu errado todo o lado da fora. É, não deu certo. A piscina não vai dar tudo certo, porque é a final e eles trouxeram de novo pra gente, então não vai ter dúvida que a gente vai estar lá direitinho. Tem diferença de saltar numa piscina e saltar no mar? E qual é a sua diferença? Eu vou descobrir essa na primeira competição. Você nunca saltou no mar? Ainda não. Tchau, tchau.